Vocês amaram o último vídeo aqui do canal que eu falo sobre a organização da casa, como o minimalismo ele pode ajudar na organização pra gente deixar os espaços livres de bagunça e de acúmulo. E justamente por isso eu separei 15 hábitos que duram até um minuto pra você colocar na sua rotina e fazer se você quiser agora mesmo enquanto assiste esse vídeo. Então eu já quero convidar você pra curtir esse vídeo porque eu tenho certeza que pelo menos um hábito vai te ajudar e é muito simples, é muito rápido, eles duram até um minuto como eu acabei de falar. E o primeiro hábito é recolha as roupas do chão. Às vezes a gente acaba tendo o costume de deixar a roupa suja, não num cesto, mas no chão mesmo pra colocar pra lavar, não faça isso. Tire todas as roupas do chão, limpas ou sujas. Se elas estão limpas, não é bom estar no chão, então já aproveita pra guardar ou pra separar pra passar. Assim como as roupas, o segundo hábito que dura até um minuto é recolher os sapatos que estão espalhados pela casa. Estão espalhados nos cômodos da nossa casa. Aqui em casa a gente tem o costume, a gente tem o hábito de chegar e já tirar o calçado. A gente não entra com o calçado. E aí acaba que meio que fica acumulando sapato perto da porta e isso não é legal. Então todo dia pela manhã eu já recolho os sapatos que estão lá e já guardo nos seus devidos lugares. Faça isso, gente. Vocês vão perceber que todos os hábitos que eu for falando nesse vídeo, eles são muito fáceis, são muito simples. Podem até parecer bobos, mas quando a gente junta todos esses hábitos, a nossa casa ela fica mesmo livre de bagunça e de acúmulo. E o terceiro hábito que eu gostaria de compartilhar com você é guarde a louça que está na pia. Guarde a louça que está no escorredor. E eu comecei a ter esse hábito há pouquíssimo tempo. Eu sempre fui aquela pessoa que deixava uma montanha de louça limpa no escorredor. Só que isso, gente, não fica muito agradável aos nossos olhos. É claro, se você não tem tempo, tudo bem, não tem problema. Mas se você tem um tempinho, vale a pena guardar a sua louça. Até porque quando a gente olha, vê aquela superfície limpinha, fica maravilhoso. Dá aquela sensação de paz e de bem-estar. O quarto hábito que dura até um minuto é guardar as chaves no chaveiro ou no lugar que elas precisam estar. É algo tão simples, mas que por vezes quando a gente está atrasado, a gente precisa sair, enfim, a gente acaba se perguntando cadê a chave. Se ela sempre estiver no seu devido lugar, não acontece esse problema. Esse hábito, ele é específico para quem tem crianças em casa, que é pegue e guarde os brinquedos que estão espalhados no chão. Às vezes, realmente, as crianças, elas estão brincando. E se elas estão brincando, realmente, eu sou do tipo de pessoa que defende que a criança tem que brincar mesmo. Tem que ter o tempo ali da baguncinha dela e dela aproveitar esse tempo. Porque criança é criança. Porém, depois da brincadeira, é até algo para você ensinar para a criança, né? Depois que ela tem uma certa idade, colocar mesmo o tempo de organizar os brinquedos, de guardar os brinquedos. Eu, desde pequenininha, fui ensinada a sempre guardar os meus brinquedos, a organizar o meu quarto, enfim. Eu acho que isso só trouxe coisa boa para mim. E o sexto hábito, que dura até um minuto, que eu até falei para vocês no vídeo passado, que é arrumar a cama. No meu caso, eu até falei que eu cronometrei, né? Uma vez que eu fui arrumar minha cama e tranquilamente deu dois minutos. Se eu fizer bem rapidinho, eu tenho certeza que dura até um minuto. E o sétimo hábito é não deixar à vista os seus produtos de higiene pessoal. Tenha um cestinho ou tenha um local no seu guarda-roupa ou no seu armário do banheiro, enfim. Para você guardar os seus itens de higiene pessoal. Oitavo hábito para você fazer, ó, rapidinho, esvaziar o seu carro. Por muitas vezes, a gente acaba indo para algum lugar, acumulando sacolas ou até mesmo copos, coisas que a gente come no carro, embalagens no geral, né? Então, esvazie o seu carro para você também ter um ambiente agradável quando você entra no seu carro. Até porque muitas pessoas vivem várias horas dentro do seu carro. Às vezes, precisam viajar todos os dias, enfim. Vale a pena esvaziar o carro e ter um ambiente agradável nele também. O nono hábito também é específico para aquelas pessoas que têm filhos. Eu e o Davi, a gente não tem, mas vale a pena ressaltar. Organize as coisas da mochila do seu filho ou da sua filha. E talvez é até interessante fazer junto com o filho ou com a filha essa tarefa, sabe? Analisar a agenda, ver se precisa levar alguma coisa no dia seguinte ou não. Ver se está faltando algum lápis, algum caderno, enfim. E o décimo hábito, que não dura mais de um minuto e que eu venho fazendo há um bom tempo aqui em casa, que só trouxe benefícios porque eu fico feliz em ajudar o planeta, que é reciclar o lixo. Essa é uma atitude que a gente só precisa parar um pouquinho e pensar. Isso vai para o lixo comum ou isso vai para o reciclável. E aqui em casa a gente tem dois cestos que aí eu separo. Eu só coloco mesmo no cesto comum que precisa e no reciclável que precisa. E depois eu coloco na rua no dia de cada um. E o décimo primeiro hábito é devolver o carregador e os cabos nos seus devidos lugares. Assim como eu falei sobre higiene, né? Produtos de higiene é importante que os carregadores, os cabos, os microfones, enfim. Tenham um local só deles. Quando a gente tem um cantinho para cada coisa em casa, fica mais fácil. E o décimo segundo hábito é esvaziar os lixos da sua casa. Principalmente o do banheiro e o da pia da cozinha. Quando a gente esvazia pelo menos uma vez ao dia, ou um dia sim e um dia não, a nossa casa já fica de outra forma. Eu particularmente acho que fica até com um cheiro diferente. Décimo terceiro hábito é dobre e guarde o seu edredom, o seu cobertor. Décimo quarto hábito é guarde o seu controle remoto. E o décimo quinto hábito, o último para a gente fechar com chave de ouro esse vídeo é jogue fora os alimentos vencidos. Abra sua dispensa e veja aquilo que está sim fora da validade. Porque na hora da correria, quando a gente vai fazer uma comida, às vezes a gente nem nota. Às vezes a gente nem olha a data de vencimento. Então vale a pena você olhar antecipadamente. Faz isso, não vai demandar muito tempo. E eu decidi fazer esse vídeo justamente para mostrar para vocês isso. A gente não precisa passar o dia inteiro limpando e organizando a nossa casa para deixar ela um ambiente agradável. Às vezes com poucos minutos no nosso dia, a gente já pode transformar o nosso ambiente. E é justamente isso que eu desejo para você e para a sua casa. Com carinho, Clara. E aí E aí E aí